O Pinto da Filma, menino! Feito por você, começa agora aqui na TV Cinec. www.tvcinec.com.br Oi, oi, oi! Boa noite, cheirosos e cheirosas do programa Feito por Você. Gente, hoje eu tô sem luvinha, olha, Juju está sem luvinha. Gente, eu tenho uma notícia assim, meio estranha, não é triste, mas é meio estranha. Hoje, no nosso programa, os nossos dois chuchuzinhos, biscoitinho, sabe, de chocolate, a nossa Sam e o nosso Mané, teve um probleminha de saúde, viu, gente? Vocês imaginem, ela está, assim, sentindo uns mal-estar e ele está com a coluna. Eu acredito que nesse... Você lembra o romance da semana passada? Acho que deu resultado. Os dois ficaram tortinhos. Desculpa. Mas que foi uma coisa meio assim, foi. Então, por esse motivo... Desculpa, gente. Eles não vão participar hoje, tá? Ele está em casa, tentando se recuperar da coluna. E ela está tentando se recuperar da saúde. Então, gente... Desculpa. Saúde pra vocês, crianças. Viu? Olhe, olhe. Não faça isso em casa. Porque, olha... Mas, gente, eu vou tentar fazer um programa à altura de vocês em casa, tá bom? Cheirosos e cheirosas, eu vou tentar não seguir o conselho da Sam e do Mané, porque eu pretendo continuar trabalhando. Desculpa, gente, desculpa, mas é porque... Ai, gente... Hoje é a crise de risa, porque assim, eu fiquei tão emocionada quando eu cheguei a São Paulo e descobri que os dois estavam dodói. Aí eu fui descobrir o que era, né, pra poder falar pra vocês. E descobri... Não descobri, gente. Eu acho que foi semana passada que esse acidente ocorreu. Desculpa. E aí, né, hoje ela não está aguentando dançar. E ele não vai poder ficar ali no... Desculpa, gente. Desculpa, desculpa. Vamos voltar pro foco do programa. Tá bom, gente bonita? Ai, deixa eu mandar cheiro. Ai, meu Deus do céu. Eu quero mandar um cheiro enorme, enorme. Pra um cheiroso lá em Itaberaba. É. Ele disse assim, Juju, manda um cheiro pra mim. Ó. Um cheiro pra você, cheiroso. E pra sua esposa, Edilene. Pro Davi, pra Vitória. É... Eu só me esqueci teu nome. Eu acho que eu ri tanto que esqueci teu nome. Mas no decorrer do programa, eu falo. Ah, gente. Outra coisa que eu preciso falar aqui hoje. É. Nós temos hoje um programa especial. É. Os machucadinhos estão se descansando. E a gente trouxe o cheiroso. Vocês lembram? Vocês lembram do cheiroso que quase arrasa com a gente aqui dançando? É. Ele hoje vai vir e a gente vai virar aquela cobra mamatada. Aquela cobra coral. Ó. Ó. Ó a elegância. Vocês gostaram? Hoje eu tô só na elegância, ó. Vocês desculpem aí porque eu não aguentei a piada. Comecei a dar risada mesmo. Porque hoje é sexta-feira, gente. Hoje é sexta. Sextou, gente. Uh. Ó. Uh. Gente. Sextou, ó. Ó meu modelinho. Ó que chiqueza, ó. Ó, ó. Uh. Sextou. É nóis. E agora, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É. Lembra a semana passada que eu comentei sobre aquela menina que precisa de ajuda? Gente, me ajuda. É coisa séria. Eu prometi a imagem dela. Eu vou mostrar. Tá no ponto aí, DJ? Mostra aí pro pessoal. Gente, essa é a Lilia. Moradora de Jardim da Saúde, São Simões, do estado de São Paulo. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou deficiente, cadeirante. Não consigo andar. E com o tempo, aí deu problema também na minha coluna. Mas eu tenho o sonho de ter a minha cadeira motorizada. Eu ando de skate, pra baixo e pra cima. E na subida é mais complicado. Na subida é mais complicado. Então, por isso que eu gostaria de ter uma cadeira motorizada. A cadeira motorizada, pra mim, poder andar mais pra lá, mais em outros lugares, né? A subida é mais difícil pra mim a subida. Depender de algum lugar onde eu tô, é muito mais difícil a subida. Que força muito o braço. Tem vezes que o meu braço foi a colher. Aí, nossa... Tem vezes que eu tenho que pedir até remédio pra descida, pra descida, pra descida, pra descida. Pra muscular, né? Doer flex é próprio, pra isso. Então, vocês que estão vendo esse vídeo, se puder me ajudar com essa cadeira motorizada, o que eu gostaria pra mim poder andar por outro campo. Tipo, querer ir pra Ribeirão. E, quanto eu vou pra Ribeirão, com um skate. Praticamente, é lá no chão. E como é que eu vou passar naquele sinaleiro lá? Se eu passei lá, já era, né? Lá com a cadeira motorizada, mais seguro, mais rápido, mais vaga. Então, vocês que estão vendo esse vídeo, se puderem me ajudar, eu agradeço. Pois é, gente. Essa é a Lilia. Já faz três semanas que eu comento com vocês a respeito dela. Eu acho que, sozinha, a Juju não pode. A Sam não pode. O Mané não pode. Mas eu tenho certeza que, se vocês se unirem com a gente, a gente vai conseguir dar essa cadeira pra ela. Gente, a gente não quer dinheiro pra carro. A gente não quer dinheiro pra luxo. A gente só quer um pouco de dignidade pra essa pessoa. A Lilia, ela merece um pouco dessa dignidade. A gente tá num período político, onde milhões e milhões vão ser gastos em papéis, em propaganda enganosa, mentirosa. Porque é isso que a gente ouve aí muito. Enquanto isso, é uma brasileira, é uma cidadã. É uma cidadã daqui de São Paulo que tá precisando. Assim como muitas outras. Só que a Lilia teve a coragem de nos procurar pra pedir socorro. Porque ela não aguenta mais andar de skate. Ela não aguenta mais ficar do jeito que ela vive. Ela nasceu com as perninhas. Só que as perninhas é voltadas pra trás. Ela não... Não é que ela não tenha as pernas. Ela tem, mas ela não anda. Vocês viram aí. Por favor, nos ajude. Precisamos de vocês. Ó, entra lá na página. A conta tá lá. E assim, gente, ó. Cada centavo que entrar na conta vai ser prestado. Pra que vocês vejam que a gente tá falando sério. A gente não está brincando. Aqui a gente não brinca. A gente não quer nada de ninguém. A gente só quer ajudar o próximo. Mas eu sei que muita gente aí do Brasil inteiro vai estar vendo a gente. Vai estar curtindo. E vai estar nos ajudando. É nisso que eu acredito. Olha só. Dia 8, a gente vai ter uma live especial. É live do coração. E muitos artistas já se prontificaram a participar. E o programa Feito por Você é que é a madrinha desse evento. Junto com o Flávio Weck. O Weck é alguém que tá aí, ó, ajudando. Tá fazendo a parte dele. Assim como outros cheirosos que eu, durante o programa, eu vou estar falando pra vocês. Tá? E agora vamos sair um pouquinho desse momento. E vamos entrar num momento mais daquela cobra mal matada. Que eu sei que é a parte que vocês gostam. É. Aqui ao vivo. Na TV Sinec. Tá bom, gente? Agora eu vou chamar um cheiroso. Opa, nós, que eu tô numa saudade de me balançar. Lá fora tá frio, mas aqui dentro, ó, tá quentinho. Cheiroso do Paulinho dos Teclados. É teclado. Chega pra cá. E aí, cheiroso? Ó, gente, é cheiro, tá? É cheiro. Eles usam o perfume de lá e eu cheiro de cá. E aí, Paulinho, conta aí pra nós. Boa noite, tudo bem? Boa noite, cheiro. Você tá bem? Mais uma vez junto, né? Junto na área aqui, mano, é junto. Com esse Covid, a cara separa, separa, separa. E separados no tempo. Gente, se pegar a gente junto, separa que é briga, viu? Aproveitando a oportunidade, só lembrando mais uma vez a vocês que dia 8 teremos uma live. E essa live eu conto com todos vocês, amigos, parceiros, porque é por uma causa nobre, uma causa que muitas pessoas viram os olhares, porque, infelizmente, poucas pessoas querem ajudar, né? Assim que funciona. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir. E eu conto com todos vocês. E já deixo o meu pedido pra vocês. Dia 8 de novembro, live do coração. No decorrer desse período aí, vamos estar divulgando o lugar, hora, tudo certinho. E eu conto com vocês. Juntos, somos mais fortes, certo? Certo. Oi, menino, falou, birrito. Juntos, somos mais fortes. Apesar de assim, a mais forte aqui sou eu. E eu volto a... Ô, Sam, cheiro, cheirosa, tá? Melhora logo, viu, amor? Ei, seu mané. Toma um remédio aí, viu? Pro seu ficar bom logo, viu? Pra trazer aquele comentário dos... Ó, seu mané, depois dessa, eu acho que vai ficar complicado o negócio dos beijos, não vai? É, eu tava vendo a semana passada. Eu vou ficar calado. Porque a semana passada eu era ouvinte. É. Hoje eu sou participante. E aí, cheiroso, vai cantar o que pra nós agora? O que é que você vai mandar pra nós aí? Eu vou... Oi? Oi? Ai, vivo o Tito. Vamos nada. Vai nada, vai nada, vai sozinho. DJ, solta o som aí, porque ele tá muito querendo ir pra algum canto. Vamos logo segurar ele. Manda a fé. E de ser só teu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? Ficar assim tão perto da tua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar em frente de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém é esse dia aí, justamente nesse dia, eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça. E toda vez que você me disser Oi? Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Tinha Segura Sousa meu amigo, abraço Vem se senta teu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? Ficar assim tão perto da tua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Te amo Te amo Segura Segura Oi Com meu peito gritando te amo Abraço, Manuel, melhor, meu parceiro E toda vez que você me disser oi E toda vez que eu disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Oi Te amo Eita nóis Eu tenho certeza que Sam deve estar em casa Igual uma pipoca tentando requebrar Porque ela não Também acho Não é, menino? Também acho Eu acho que ela está em casa assim Igual aquela cobra mal matada E o seu Mané? E o seu Mané? Como é que está, hein? Oh, meu Deus O seu Mané está dizendo assim Para, Sam Oi Para, Sam Eita Hoje Vocês vão ver Tá? É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Que vocês vão tomar aquele remédio Para poder dormir mais cedo Né? Tá frio, né? Tá frio Tá frio Viu? Irmã Amiga Um cheiro Um cheiro Gente, deixa eu mandar um cheirinho aqui Antes de você Cantar mais uma Tá? Vai mandar um cheiro? Vai mandar um cheiro Você quer mandar um cheiro também? Eu não vou mandar não Porque vai que a pessoa Vem buscar aí Ah, meu Deus do céu Eu vou levar eu mesmo É, você vai levar? Eita Esse menino é dos meus Gente, eu quero mandar um cheiro Para o pessoal aí de Maringá Que teve um vento bem forte essa semana E algumas pessoas ficaram assim Desabrigadas Ficaram um pouquinho no prejuízo Né? Eu quero dizer Ó, continua firme Tá bom? Que nós vamos chegar lá Ok? Um cheiro da juju Para cada um de vocês Tá bom? Cheirosos e cheirosas Ah, gente Deixa eu contar uma coisa Para vocês Sabe de que que eu vim? Eu vim de catarinense É Eu vi na catarinense O cheiroso do Moisés Moisés Não é eu que abriu o mar não, tá? Mas ele me vendeu uma passagem De um ônibus confortável Que eu cheguei aqui, ó Ota nós, ó Só do conforto Catarinense Um cheiro da juju gatinha Para vocês Ó, dá mais valor aí o Moisés, tá? Porque o Moisés é um cheiroso Quando a gente chega lá Nossa Nossa, o atendimento não é 10, não É 20 Um cheiro, Moisés Para você e para a sua família E um cheiro para a família catarinense Ai, que coisa boa É vim de catarinense Você não tem ideia Eu pensei que você tinha vindo de ônibus Ah, não Eu vim de catarinense Que é uma empresa de ônibus cheiroso Ah, tá? Você não fala nada? Você também não pergunta Ah Você não pergunta Eu não tenho como falar nada, né? O catarinense é uma empresa de ônibus Vocês estão sabendo Eu não sabia O catarinense é uma empresa de ônibus Você veio de? Eu tô fazendo papel de palhaço, gente Não, mulher É, eu tô sentindo isso Vocês estão sentindo isso Não, eu só fiz uma pergunta Vocês estão sentindo Responde Olha, eu acho melhor esse homem cantar Porque senão, ai, ai, viu O negócio vai esquentar nesse estúdio aqui hoje Eu acho melhor você cantar logo Vai cantar logo Vai, tu faz melhor Essa música eu penso pra vocês Que estão em casa Nesse friozinho Comendo aquela pacoca Comendo aquele chocolate Mané, pra você Tem certeza Oh, meu Deus Aproveitando desse já Quero mandar um grande abraço Pra minha amiga Minha irmã, minha companheira Minha parceira Jaqueline em Maceió Um beijo no seu coração Beijo nada É cheiro Tem nada de beijo aqui, não Essa eu posso beijar Não, não, não Ela usa o perfume lá E você beija Cheira de cá, amigo Essa praticamente Corre nas minhas veias Ah, se corre na veia dele Então é o sangue dele Viu, gente Ele tá mandando um beijo Pro sangue dele Vamos simbora Vai simbora Vai sozinho, meu filho Eu vou não Tu não vai não? Vou não Pode ir sozinho Eu vou é me sentar Então vamos cantar? Então vamos Canta aí com a noite Eu tive um amor É um amor tão bonito Daqueles que matam Contra a dor de saudade Meu ex-amor É coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor de saudade Tanta dor de saudade Sou bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão forte Segura 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 Eu tive um amor Que amou tão bonito Daqueles que matam Contra a dor de saudade Meu ex-amor É coisa que a gente não esquece Contra a dor de saudade Mas você não merece Tanta dor de saudade Tanta dor de saudade Tanta dor de saudade Sou bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão forte Abraço Abraço, solta Abraço, mozada, cachorro Tão odiando Abraço Obrigado, Muriel. Aquele abraço. Ai, ai. Mais um tiquinho. Eu gostei disso. Como é que chama isso? É cobra mamatada ou cobra que já morreu? Rapaz, isso é cobra viva. Ai, meu Deus do céu. Bem viva, viu? Se a Sã estivesse aqui, você ia ver. Eu ia ver nada. Ia ver ela dançando? Ai, é verdade. O Sã, ninguém mandou você brincar. Ai, olha o que aconteceu. Perdeu uma música boa e de vim dançar mais eu. Não é que rimou? Rimou, né? É isso aí. Tá com saudade de minha parceira, né? Faz falta, né? Ficou vazio, né? É. Ficou aqui, ninguém tá dançando. Não é? Mas ela tá aqui. Ela tá aqui? Tá não. Tá não? Tá não. Ela tá em casa, viu? Ela tá aqui, no coração. Ah, tá bom. Ela tá no passarão de cada um. Ô, coração. É. Ah, ô, coração. Eu acho melhor a gente não falar de coração. Chora, coração. E o coração chora? Ô, eu nunca abri o meu parceiro. Você tá chorando. Passarinho na gaiola. Não, passarinho na gaiola, a gente chora, a gente vê o bicho preso, né? Tem gente na prisão. Não, na prisão aí é outra coisa, né? A gente tá aí, né? Vendo o que é que dá. Ai, gente. Que gostoso, que gostoso. Vai dar muito reggae. Você não quer sentar um pouquinho pra tomar uma água, cheiroso? Hoje tem água. Êêêêê! Tem água? Vamos sentar um tiquinho, vamos? Vamos sentar um tiquinho. Vamos sentar um tiquinho. Eu vou sentar tudo. Ah, meu Deus. Senta um tiquinho aí. Ó, em homenagem a você, cheiroso, ó. Ó, o copinho. Ó. Seu, eu vou tomar um gole. Tá com gosto de água. Tá, né? Tá. Em homenagem a seu Mané, vou tomar outro gole. Ah, vou tomar também. Vamos tomar outro gole. Seu Manoel, melhora, se Deus quiser, a próxima sexta-feira você estará aqui presente, que Deus é bom. Aproveitando, viu, minha querida Juju. Diga, meu anjo. Eu quero mandar um abraço pra minha parceira de pau, com minha colega, Samávera. Um grande abraço pra você. Como é o nome dela? Samávera. Não é Samara, não. Ela fica brava, viu? É Samávera. Sam? Samávera, Sam. Não é Mava, daquelas Mava que tem lá no mato, não. Não, não, não. É Samávera. Samávera. Não, aquela é uma... Aí, oita, nós. Aquela é uma Eva. Ô, cheirosa, eu prefiro nem falar teu nome, porque eu não vou saber mesmo. Sam. Sam, um abraço pra você. Não, peraí, Sam não. Sam só tem a minha. Ela é Sam também. É Samy. É Samy. É Samy. Ah, bom. Então, vamos botar o vídeo. A sua é Sam, eu vou te chamar de Samy, com Y. Ah, bom, ah, bom. Ah, melhorou, melhorou. Um abraço pra vocês. Se Deus quiser, vamos estar juntos novamente, retomando a nossa caminhada aí. É. Eu quero te dizer que, infelizmente, teve uns contratempos na nossa vida, que a gente... Nós nascemos e não sabemos o dia que partiremos. Infelizmente, fui na tua família. Amanhã pode ser na minha, pode ser na outra de qualquer outra pessoa. Meus sentimentos, a toda tua família aí. Um beijo no teu coração. Se Deus quiser, estamos juntos. Um cheiro, viu, cheirosa? Um cheiro aqui da Juju. Eu não sei qual é a palavra triste, porque não adianta, né? Verdade. Estamos em uma fila invisível, onde não sabemos qual é a senha que vamos ser chamada, né? Eu costumo falar, desculpa te cortar, já cortei. É, tu percebendo. A gente, quando nós nascemos, a gente embarca em um trem. Ah, é? É. E em uma estação. Porém, vai ter uma estação que nós todos vamos descer. Só que quando chegar o meu dia, eu vou passar direto. Eita, nós. Então, quando chamar a sua senha, vai acontecer o quê? Eu vou empurrar o próximo. É, gente. Brincadeira. Vamos brincar enquanto estamos vivos, porque quando o homem chamar, não tem esse negócio, não. A gente vai. O homem? É. Ah, tá bom. Quando o homem de branco chamar pelo nome, tem jeito, não. Não adianta correr, não. É verdade. A gente só tem que tomar cuidado e andar certinho para ser chamado pelo homem de branco, não pelo homem de preto. Mas se o homem de preto chamar, eu empurro ele. Porque, assim, a gente está muito aquilo. O homem de branco vai me chamar. É verdade. Mas você já parou para pensar o que você está fazendo para agradar o homem de branco? Vai que você esteja fazendo tudo para agradar o homem de preto, e aí quer ser chamado pelo homem de branco. Mas mulher, mas... Mas não tem mais não. Tem, tem, tem. Vamos lá, tem. A Bíblia fala que... Ó, gente. Vamos lá, ó. Palavra de Deus. Ó, a Bíblia fala que todo olho verão. Todos nós vamos ser julgados pelo homem de branco, para depois conhecer o homem de preto. Ah, é? Essa é a questão. É? É. Então, vocês aí, ó. Vocês, por favor, andem na estrada mais estreita, porque a larga vai levar você para o homem de preto. Positivo. Agora, vamos deixar o homem de preto lá, porque a gente não quer conta com ele mesmo, não nos interessa. Deixa por lá. Vamos ficar aqui tentando, tentando, né, fazer o melhor para ajudar o nosso próximo, para que o homem de branco goste das nossas atitudes. Gente, o homem de branco que a gente está falando é Jesus Cristo. Com certeza. Porque, assim, a gente fica falando homem, homem é Deus, é Jesus acima de tudo, porque ele que nos permite... E de todos, né? É. Ele que nos permite, Paulinho, estar aqui, ele que está cuidando de sangue, de seu mané, ele que está cuidando da minha família lá no Paraná, da sua família em casa. Todos nós, né? É, então, assim, eu quero deixar aqui minha gratidão por Deus estar me permitindo ir e vir, por essa família aqui, né? Que está... Ó, gente, ao vivo, tá? Semana passada reclamaram, reclamaram que não estava ao vivo. Aí, ó, manda like aí dizendo se está ao vivo ou não, viu? Porque vocês, semana passada, me encabaram meus cabelos, ó. Eu estou vivo. Acabou meus cabelos, viu? Acabou meus cabelos. Ô, Ju, eu estou ao vivo. Eu estou ao vivo? É, ao vivo. Por vivo, por vivo, por vivo. Isso. Gente, semana passada eu acompanhei a Juju, eu acompanhei a Juju, tá? Eu assisti, tá bom? Infelizmente, tem um probleminha. Eu vou falar um pouco técnica, tá, gente? Eu sou técnico TI e eu tenho liberdade para falar sobre isso, tá bom? TI, gente. Não é o TI, não. Pelo amor de Deus, tá? É TI. Tecnologia da Informação do Computador. O que acontece? Tem um probleminha, tem celulares que você tem que atualizar o Adobe Flash Play. Tem celular que tem que atualizar também. Atualizar o quê? O Flash Play do celular tem que atualizar. É o que é isso? E fala em português aí. É um codec. É um codec. É um plugin que faz gerar as imagens que estão sendo transmitidas pela web. Ah, vocês entenderam, né? Tem, tem... Deve ter esse botão aí, vai procurando aí no Google, traduzido. No próprio site da Sinec, quando você acessa, tem lá. Você clicar e ela atualiza automaticamente o Adobe. Tá vendo, gente? Por isso, ó, o menino não é só... Exatamente. O menino não é só cantor, não. O menino também é profissional de TI. É. Tinha vontade de aprender. É. TI é isso, né? Não. Não. Não é não, gente. Ó. Isso, verdade. É que, às vezes... É que, às vezes... Desculpa, mas... Há muitas pessoas leigas. Muitas vezes a pessoa pega o celular e... É verdade. É o menino só uma leiga. É verdade. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte. Às vezes, não abre no celular. E aconteceu comigo isso na TV Amaral, na TV Sinec, na TV Ilha do Sol, lá em Santos. E a TV Ilha do Sol não é web. Ela é uma TV mesmo. E aconteceu comigo isso aí. Olha, gente, tá vendo? Por isso que esse menino, a gente se chamou novamente, porque esse menino, ele é muito inteligente. Você vê esse chapéu dele aí, debaixo desse chapéu dele, ele só tem inteligência. Só tem cabelo. Viu? É só inteligência, viu? Não, é sério. E, infelizmente, eu falo pra vocês. Às vezes, eu também achei que não tava vendo também o programa. Aí, eu comecei a forçar no celular e meu celular tava com a opção desativada. Aí, tá vendo, gente? Gente, que, por sinal, meu celular é um Samsung J7. Nossa, o menino é chique. Não, não é atualizado. Ele não é atualizado. Não é, André? Não é atualizado. Vou atualizar. Ah, nossa senhora. Nossa, um papo sério. Vamos tirar o nome do santo daqui. Não, não é sério. Então, o que acontece? O meu celular não é atualizado. Não é um celular top. E tá funcionando. Normal. Entendeu, né, gente? Então, quem não tiver acessando, vai lá, acessa o site da TV Sinec. Vai estar lá passando um vídeo. Nesse vídeo, você clica nele e atualiza que vai abrir o sinal da TV Web. Pra vocês. No Facebook. Lembrando, quem não conhecer a TV Sinec. www.tvsinec.com.br Isso aí. Ô, Sam, eu acho que eu vou trazer esse menino pra poder ficar aqui no teu lugar um dia. Tu dança? O espinhaço do velho quebrou. O espinhaço do velho. Será que botou uma sainha daquela brilhosa em você? Você rebola ali naquele palco? Porque falar, você fala bem, né? Eu já te falei que eu não sou São Paulino. Ó, gente, não vamos ofender os times aqui. Vamos deixar os times no lugar deles. Não vamos ofender os times, não. Eu elogiei. É? É. Mas eu acho melhor você... A gente chamar o Vec, né? Ei, Vec, você já tá pronto, cheiroso? Eu vou pegar ali... Aguarda só um pouquinho. E isso. Vai. Já pode falar também. O Vec, eu preciso que o Vec entre. Vec, eu vou estar lhe chamando aí. Só um minutinho que eu vou estar chamando você. Espero que você esteja pronto. Tá? Pra poder a gente falar sobre essa live. Ok? É isso aí. Vai ser show de bola. Mais uma vez, eu peço pra vocês, já acessando o Facebook da Juju, os demais, pra que fiquem por dentro dessa live, que vai ser por uma causa nova, uma causa boa. E juntos, como eu falei no início, seremos mais fortes. Se Deus quiser, Ele há de querer. E Ele quer. Nós vamos conseguir essa cadeira de roda pra essa jovem. Porque ela não deixa de ser uma jovem. Ela é uma jovem. Verdade. E vamos, Deus é maravilhoso, nós vamos conseguir sim, com o apoio de todos e de vocês também. Lembrando vocês que lá no Facebook da Juju, linda gatinha, vai ter a conta pra ser depositado o valor que vocês puderem. Tá? Tá lá a conta. Eu não vou enxergar, porque eu não vou enxergar mesmo. Meu problema é o óculos, é o zói. É, gente. Depósito, conta poupança, Caixa Econômica Federal, agência 0892-013-007, 0892-008-6592, dígito 6. Isso aí, isso aí. Certo? Vamos lá. É só entrar em contato. É só entrar em contato, tá? Agora nós vamos estar com o nosso amigo Vec, que vai estar... Já entrou aqui, tá aqui ao vivo com a gente, pelo WhatsApp. Oi, Vec, tudo bom, cheiroso? Só um minutinho que eu vou aumentar aqui esse volume, que tá um volume muito baixo. Pode falar, cheiroso. Como é que você tá? Como é que tá a galera sua aí? Tá todo mundo bem. Oi, você tá se vendo, Vec? É, eu tô vendo no espaço meu aqui do WhatsApp. É? Pois é, você tá ao vivo aqui na TV Cinec, amor. Ó, coisa boa, Jujo. É um ser um bebo de alegria. Eita, nós! Deixa eu mandar um beijo, um beijo, um beijo, pra toda a galera que tá te assistindo. Pra toda a galera que vai me assistir também, daqui a pouco eu vou colocar lá no YouTube, e vou colocar também no meu Face. Ó, galera, vocês não podem esquecer, dia 8. 8 tá chegando. Vamos fazendo depósitos e vamos participando da Live do Coração e vamos participando também já da Campanha do Coração. Porque vocês têm que dar uma força pra nossa amiga Juju, principalmente pra ajudar, sabe quem? A Lilian, a nossa amiga Lilian. Olha, ela anda de skate pra cidade, então eu, pessoalmente, já fui conferir. Ela anda de skate pra cidade toda. Ela é uma moça que, ela é bacana, alegre, extrovertida. Ela só precisa de ter uns arranjos melhores na casa dela, pra ela ser mais livre. E pra isso também, pra ela ter mais liberdade, ela precisa de uma cadeira de roda, daquelas elétricas, né? Então nós estamos aí pra fazer essa campanha. Juju, eu só não tô lembrado do número da conta. Como que a gente faz pra participar, então, pra pessoa que quer depositar 10, 5, 20... Gente, você pode depositar o que você quiser. Se, olha, nós tivermos 1 milhão de pessoas nos visualizando, e aí cada um depositar 1 real, já são 1 milhão de reais. Então não venha me dizer que você não tem o suficiente pra poder fazer aí um depósito pra gente, pra dar uma força pra Lilian. Galerinha, de coração pra coração, dá uma forcinha pra Lilian, por gentileza. Com você, Juju. Oi, cheiroso. Estamos aqui com o Paulinho também. Fala aí, Paulinho, uma conta pra poder a gente ajudar a Lilian. Fala, Paulinho. É isso aí, galera. Vamos participando aí, vamos juntos. Depósito pra você depositar a sua quantia. Como você puder, como falou o VEC aí, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 1 milhão. Vai do teu gosto, vai do teu querer e da tua boa vontade. Vamos lá, depósito para a Caixa Econômica Federal, conta poupança, agência 0892, operação 013, conta 0008-6592, dígito 6. É nóis, VEC, você tá vendo? É só cheirosos e cheirosas fazendo essa campanha em prol do coração, em prol da vida, porque é isso que importa, né, VEC? É o que mais importa é isso, Juju. Ah, deixa eu mandar um beijo, beijo, queijo, queijo, pro seu participante, pro seu convidado, pro Paulinho dos Teclados, ele tá aí por hoje ou não? Opa! Fique à vontade, meu querido. Desde já já te agradeço. É um prazer estar ali vendo, estar ali conhecendo e vou ter o prazer de lhe conhecer pessoalmente, se Deus quiser, nessa live vamos estar junto por essa causa tão nobre. Ah, você vai me conhecer sim, vai fazer aquela festa gostosa, igual o Zé Juju faz aí. Mostra o câmera, mostra ele pra mim lá, o Paulinho, por gentileza. Posso, Paulinho, levar pra nós? Fazendo um favor? E... Tamo junto! Olha o lindão! Cheirosos! Cadê o Paulinho? Beleza! Vé, meu velho, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. A gente vai falar do dia 8, que vai ser aqui em São Carlos. Nós estamos propensando uma chácara muito top pra vocês virem, se hospedarem, aquela coisa toda, tá? E ainda por cima, ajudar a gente cantando, fazendo a festa, brincando. Nós vamos fazer uma roda de viola, tá bom, Paulinho? Legal, legal. Eu já desejar, eu já fico agradecido por o convite seu, por o convite da Juju, né? E eu também quero agradecer a galera que vai participar, que vai nos apoiar, que vai doar, né? Desejar essa causa. A gente tem que abraçar essa causa. Nós não podemos, de maneira alguma, a gente pode esquecer. O intuito dessa live não é mostrar o Paulinho tocando, não é mostrar o VEC, não. De maneira nenhuma, o intuito dessa causa é uma causa nova. A gente conseguir uma cadeira de roda motorizada pra linha que está tão necessitada. E eu tenho fé em Deus que já conseguimos, em nome de Jesus. Verdade. Ó, gente, o VEC, as pessoas, às vezes, falam que tem dificuldade pra transferir, né? Então, vamos deixar aqui o número do CPF da conta, né? Paulinho, fala aqui. Isso, ó. Reprisa aí a conta. Precisa do nome e do CPF. Tá, a gente vai estar passando aqui ao vivo o CPF, tá? Pra pessoa que for fazer transferência, anota aí. Vamos lá. A conta primeiro, depois o CPF. Vamos lá. Conta da Caixa, Poupança, Caixa Econômica Federal, agência 0892, operação 13, operação 13, conta 0008-6592, dígito 6. CPF 7332-1516-500. Por favor, repita, dona Juju. 7332-1516-500. Agora só falta vocês participar, acionar, doar e lembre-se, é por uma causa nobre e muito importante, porque cada um de nós temos a nossa necessidade. Eu conto com todos vocês. Maravilha, hein? Olha que maravilha, galera. Tá vendo? Toda a galera lá de São Paulo tá mobilizada. Agora, vocês tão me vendo agora, aqui na minha live, e vocês tão me vendo também no Facebook e no YouTube. Galera, só falta vocês agora compartilhar com os amigos, olha, comentar sobre isso. Vamos fazer isso aí, viralizar, então, pra gente fazer uma boa campanha, pra gente arrecadar esse dinheiro, não só pra comprar a cadeira de roda dela, pra dar um trato na casa dela, colocar os essenciais que precisa, o cadeirante, ele precisa de apoio pro banheiro, ele precisa ter um chuveiro adequado, ele precisa ter uma pia adequada. Então, tudo isso, a gente gostaria de fazer, mas com o apoio de vocês. E eu tenho certeza que é que a galera de São Carlos, toda a região do Brasil, que assista o VEC, já vai colaborar, já está colaborando desde já. Então, agora só falta você. Olha, ô, Juju! Oi, Cheiroso! Pode falar, Cheiroso! Ah, um beijo, um beijo, queijo, queijo pra toda a sua galera linda, maravilhosa aí, e daqui a pouquinho eu vou citar vocês no YouTube, tá bom? Fechou, Cheiroso! Muito obrigado, VEC, muito obrigado a todos os seus ouvintes, todas as pessoas que te seguem, obrigado por esse apoio. E lembrando que em breve nós vamos estar juntinho! Eita, nós! Tietchan! Já imaginou? Essa galera toda juntinha. Oh, meu Deus, meus cabelos vão mudar de cor! É que nem eu sempre falo, aí eu bebo de felicidade! Eita, nós! Vai ser muito cheiro, hein, VEC? Ixi, vai ser uma festa só, hein? Eita, nós! Ó, você vai se preparando, a sua galerinha animada, mas você já viu como eu sou, eu vou derrubar esse palco seu aí! Eita, nós! Então é melhor a gente nem fazer palco, não vamos fazer palco não, já que você vai derrubar, o outro já tá querendo ir embora, você já quer derrubar, lascou o time! Eita, nós! Eu vou levar um monte de perfume pra ver se esses meninos se acarma! Dá certo! Deixa eu mandar um abraço pro Paulinho! Paulinho, manda uma música pro VEC aqui, ó, pra galerinha do VEC, é assim, ó, é Ensai do VEC que chama minha live, manda, ó, vou mandar essa música especial pra galera do Ensai do VEC, só isso, porque aí eu vou pôr no YouTube e no Face. Pode deixar que será mandado. Eita, nós! Daqui a pouco a gente já vai mandar, tá? Um cheiro, fica com Deus! Um abraço pra você, meu querido, fica com Deus, sucesso! Cheiro, cheiro, cheiroso! Até neste instante, tá bom? Epa, Bartolomé, o nosso! Agora é nosso, Brasil! Ei, amor, amor, já tem gente querendo ser, amor? Já tem mais um? Ah, amor, vamos mudar esse nome pra Bartolomé, outra coisa! Bartolomé, não, é Bartolomé, o nosso! Um cheiro, querido, um cheiro pra todos aí da live do VEC, gente! O cheiroso ensaio do VEC, todas as quinta-feiras, você não pode perder! Gente, é muita alegria, é muita animação! É, você, você que tá de olho, vai gostar do ensaio do VEC, gente! É show de bola! Uhul! Paulinho, tu canta mais pra nós? Vamos embora! Não, né? Eu vou beber água. Se embora, não. Não, vamos não. Cantar. Vamos não, vai cantar logo, não, fica aí. Hum! Eita, gente, o programa hoje tá muito gostoso! É isso aí, vamos de música aí! Só estamos com saudade, mais uma vez, né? Eu não posso deixar de mandar um cheiro, tá? Eu tenho que mandar um cheiro, tá? Pra o pessoal aí que tá assistindo a gente, muito obrigada, cheirosos e cheirosos! Ó, os cabelos da Juju hoje, tá todo arrepiado, sabe o que é? A chuva! A chuva é que tomou chuva, sabe? Cabelo assim, lindo, maravilhoso, lindo assim como eu, assim, quando toma chuva, fica parecendo aqui as galinhas da Angola, que os cabelos ficam tudo assanhados, não sabe? A cobra é uma matada e pena de galinha que fica assim, ó, 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 ó quanta elegância, ó! Gente do céu! Jesus! É muita gostosura da pessoa só! Ai, eu não aguento! Vé que cheiroso! Nando, Sampaio e Matheus, ô, meus cheirosos também, vai estar na live! A gente não pode esquecer de falar o nome de todo mundo! Eu ia falar deles agora! É? Justamente agora! Ah, menino! Quando você falou, tá falido! Tá falido, né? Ah, e também quero mandar um cheiro pro Juan Santos, ô, cheiroso! Vai estar lá, ó, só no quebra, né? Ah, gente, vai ser um dia lindo, essa live no dia 8! Sabe o que é que eu mais tô sonhando? Em chegar na casa da Lilia com essa cadeira! Nossa, eu acho que quem vai chorar não vai ser a Lilia, não, vai ser eu! Vai ser maravilhoso! Eu vou chorar igual criança! A gente também vai ter a sanha... Gente, no dia 8 a sanha e o Mané vai estar saudável, tá? Eles vão estar de boa, quietinho, eu tô deixando eles de molho pra ficar saudável, pra ela dar aquelas requebradas lá, ó, pra vocês! Nesse frio a sanha deve estar embaixo das cobertas! É? É, tá esquentando... Tá esquentando... Eu acho melhor ela ficar fora das cobertas! Esse negócio de ficar de baixo não dá muito certo, não! Não dá, não? Não, semana passada ela inventou ir ficar debaixo das cobertas... Aí com a coluna... O resultado é ir, ó, ela não pôde vir dançar e nem seu Mané! Seu Mané tá perigoso, hein? É, essas cobertas tão muito perigosas! É, fica na sala assistindo o programa, não vai pra coberta não! É, isso aí, fica na sala, gente! Não vamos, pelo amor de Deus, nada de coberta, tá frio! Cada um veste uma calça daquela moletom, de preferência quando diz por baixo! Duas, né? Tá muito frio, né? Isso, tá muito frio! Vai aquecer! Não, não vai caçar a costela, não, porque a coluna tá ruim e o outro tá... Não caça a costela, não! E tem que tá bem pro dia 8, né? Exatamente! Porque ela tem que requebrar muito, né? Verdade! Olha, gente, a gente tá brincando, mas hoje o programa veio com uma forma bem séria, porque tem que brincar, né? Porque a vida não é brincadeira, mas a gente brinca, né? A gente tem que ser sincero, né? Por isso que a gente trouxe o Paulinho hoje e havia uma outra atração e essa outra atração, a notícia que tivemos é que tá meio dodói, alguém dessa pessoa está muito dodói e aí não pôde estar aqui. Eu quero deixar meu agradecimento e meu cheiro e que Deus abençoe que você tenha saúde. Ah, mas eu não mandei beijo pra Bartolomeu! Mas não pode, é cheiro. Mas, pro amor, eu posso! Não, não pode, eu tive que mandar pra Marcel, eu tive que mandar cheiro, é cheiro também! Mô, mô, é cheiro, mô, é cheiro, um cheiro pra Bartolomeu, ah, um cheiro também pra Mayra, Johanna, Levi, lá em Utinga, na Bahia. Opa, Bahia! Curte a gente! Salvador, a família Silva, em Salvador, todo mundo curtindo a gente. Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, um beijo pra vocês. Itaberaba, eu quero mandar Itaberaba, na Chapada Diamantina. Aquele rapaz ali, ó, o meu segurança ali, ele é baiano, viu? É baiano? É um baiano arretado, né? Eita, nós, pelo tamanho dele eu vi que só devia vir de lá do Nordeste mesmo. É, né, do Nordeste, né? É, comeu muita carajé, vatapá, caruru, por isso que assim ficou fortão. É, viu? Aí, ó, aí, ó, menina, o rapaz aqui tem segurança! Você viu, ó lá, segurança lá. Ó lá, você viu o tamanho do menino? Oxe! Parece um guarda-roupa, daquele de 12 portas. Ó o meu tipo, assim, entendeu? Ó, meu Deus, essa elegância toda, hein? Ele tem que segurar o B.O., que eu corro. Ele segura, não segura, não. Segure, não, esse menino. Não segure, hein? Não? Não, segura, não. Vai, vai, que ele segure e goste. Queira segurar todo dia você. Eu não, segurar o B.O., eu não, eu corro. Eita, nós, é hoje, é hoje. Ô, Juju. É eu. Pera aí. Juju, é eu, é eu. É você? É eu. Tá meio estranho esse negócio, não acha, não? Eu tô achando, você disse que ele vai segurar o seu B.O. Eu falei, o B.O., não eu. Aí você também me explica. Criançada, B.O. é bolacha. Biscoito. Biscoito, bolo. Isso, isso aí. Não é isso? Isso aí. Aí, gente. Vamos de música, bora? Ah, é, né? Vamos soltar a música, né? Mas antes eu quero falar uma coisa. Ah, então fala. Já falei. Rádio Mix. Rádio Está Mix. Vamos dar um cheiro? Também tá lá, né? E nós estamos com a Rádio Está Mix. Abraço pra todos vocês que fazem a programação da Rádio Mix. Cheirosos e cheirosas da Está Mix. Tamo junto e misturado. Ah, e ela vai estar na live. É o que eu tô falando, vai estar junto. É. É nossa parceira. Tem sido nossa parceira. Tem outro, tem outro, não tem? Tem outro. Tem, tem. Grupo Maia. É isso aí. Abraço a todos vocês que é parte do grupo. Vai estar, o grupo Maia vai estar. Isso. Vai estar só, só o grupo. Porque algumas pessoas estão fora do Brasil. Mas o que estão no Brasil vão estar, vão estar participando. Isso aí é excelente, excelente. Né? Vai estar também, gente. Olha, a gente tá buscando aí, sabe? Você, cheirosa, que mandou eu falar o nome da sua empresa, que hoje, eu esqueci o nome da empresa. Vocês acreditam? Mas você sabe o que é que ela tá falando. Você sabe que eu tô falando de você, mas eu precisava falar o nome da empresa, né? Mas daqui a pouco você lembra. Ah, eu vou lembrar. É porque eu me esqueci, gente. Ô, Juju, deixa eu mandar um abraço. Pode mandar. Eu vou sair de perto e manda o seu abraço. Abraço quem você quiser. Quero mandar um abraço também do mundo pra o Juan, São Carlos. Ô, cheirosa. E vai estar junto com a gente também, dia 8. É. Abraço. Abraço pra Nando Sampaio e Matheus. Opa! Né? Cheiro. Você, também, vocês vão estar junto com a gente em prol dessa causa nobre também. Um abraço pro Vec, que acabamos de falar, como viram, é um ser humano, um coração enorme. Você sabia que toda quinta-feira tem um ensaio do Vec? Então, eu não sabia, tô sabendo, agora eu não vou perder. Ai, é bom demais. Ele canta muito. Ei, Vec, quinta-feira tô eu lá de novo, viu? Dentro do buzu e eu curtindo você. Essa música que eu vou tocar agora, eu ofereço pra o ensaio do Vec, pra galera, pra todos que participam aí do programa, do ensaio do Vec, pra o Vec, pra todos de São Carlos. Um abraço pra você, minha sobrinha Luciana, que mora em São Carlos. Em breve nós nos veremos. Cheiro! Eu não posso mandar cheiro, mas vou te mandar assim mesmo. Um cheiro, você usa o perfume de lá e nós cheira de cá. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Você consegue beijar no coração? Consigo. Através da mente, através do pensamento, eu beijo no coração de todas as pessoas. Ó, ó. Luciana, um beijo pra você, um abraço pro seu esposo. Eu tô beijando no coração, eu só não sei de quem. Bartô, acho que é o seu. Você acha? É de manhinha. Ah, que susto. É de manhinha, é de manhinha. Manhinha, cheiro. Coração de manhinha é importante, hein? É de manhinha. É importante. Cheirosa, gostosa, dá zuzu. Ó, gente, esse segurino gostoso que eu uso, é minha mãezinha que faz, gente. É tudo modelo dela. E eu amo, embora as pessoas tenham maneira de dizer, ah, retógrafo. Mas eu acho lindo. Minha mãe é uma costureira de mão cheia. Ela só faz esses modelitos assim pra eu ficar deliciosa. Ó, vou dar uma rodadinha pra você ver. Que beleza, ó. Ó. Ai, pra semana eu vou vir com o melhor. Já que você falou dar uma rodadinha, vamos brincar um pouquinho? Vamos. Vamos fazer assim. Você tá acabando com o santo. Essa música de rodar, é? É pra rodar mesmo. Ai! 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 Eu rodo ou eu rebolo? É pra eu fazer o quê? Segura! Isso! Vai! Vamos embora! Sã, socorre eu! Sã! Chega de santo rodar, que eu tô parecendo um peru rodando. Ai, pode rodar, mas não. Ah, que você tava girando, eu lembrei da música. Ah, eu tô parecendo um peru. Roda, roda, vira. Ó, tava bonito, tava girando. Tava lindo. Tava lindo. Tava lindo. Meu joelho. Não. Meu joelho nas costas. Meu joelho nas costas. Negócio é meio complicado. Vai, toca uma música gostosa aí. Vamos sim, música gostosa? Gente, vamos curtir mais uma música do Paulinho? Vec, pra você, meu parceiro. Aiê! Se faz parte do ensaio do Vec, vamos simbora. É assim, ó. É nóis! Se você não me der a verdade, não tem como ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. Em uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar. Já tenho meu perdão, tá esperando o quê? Segura! Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade for dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim com ou sem mim Se você não me disser a verdade, não tem como ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. Mais uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar. Já tenho meu perdão, só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade for dormir com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que ser feliz com ou sem mim E quando ele arrela Vou ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Segura! Abraço, meu amigo Sousa! Com ou sem mim? Eita, nós! O microfone não queria nem com, nem sem. O microfone estava indo embora. É, Paulinho. Muito bom. E queremos agradecer a todos que curtiram a gente, tá? Quero dizer muito obrigada por todo o carinho, né, Paulinho? Obrigado mesmo de coração. E assim, a gente está nesse intuito aí, nessa campanha, nessa luta, contando com cada um de vocês. Verdade. Paulinho, eu tiro o chapéu para você. É uma honra dizer que sou sua amiga, eu me considero assim. O programa feito por você, está honrado com a sua pessoa. Eu só tenho a agradecer a você. Profissional, de caráter, gente. Obrigado, obrigado mesmo. Ser humano incrível. Eu quero desejar agradecer a você. Obrigada. A Sano está aqui, mas o Manoel, mas é obrigado também pela pessoa que ela é, de ter lembrado de mim mais uma vez. Agradecer a Casa TV Sinec, a Andréa, a Operadora em Som, enfim, o Rodolfo, todos os mais que fazem essa TV. Verdade. E convidar você. Eu quero convidar você, que está aí, você que acessa o Facebook, para acessar e para assistir a TV Sinec. Programa feito por você, toda sexta-feira, a partir das 19 horas, com ela, Juju, Gatinha, Mané e Sam, você não pode perder. Hoje, eu estou fazendo parte dessa programação, dessa grade. Você já faz parte da família, feito por você. Tudo bem, obrigado. Mas o que eu vou falar é o seguinte, hoje, o Paulinho dos Teclados está fazendo parte dessa programação. A semana que vem vai ter alguma outra atração tão mais importante do que eu. Eu sou simplesmente um músico humilde, de coração humilde, mas eu tenho certeza... A gente tem que trazer mais esse menino. Tenho certeza de que esse programa vai crescer mais e mais e mais e você vai participar e vocês vão assistir e vão adorar. Obrigado, Juju. Nós que agradecemos. Vamos finalizar com uma musiquinha... Qual é a musiquinha que você quer finalizar aí? Ó, um cheiro... Vamos lembrar uma... Vamos fazer uma coisa rápida. Vamos finalizar com um cheiro, um cheiro para você que está do outro lado. Lilia, um cheiro precioso, um cheiro para você, tá? Nós amamos você e logo, logo vamos estar aí. Um cheiro para todos que curtem o ensaio do VEC toda quinta-feira. Um cheiro para todos que curtem Mané e Sam. Gente, ó, eles estão dodói, mas pode ligar aí, ó. Chama eles para fazer show porque não tem ninguém melhor do que eles. Seu Mané canta muito, a Sam dança muito. Então, vamos ligar aí, vamos chamar eles para poder alegrar mais, tá? Se precisar da Juju aí para apresentar alguma coisa ou para fazer algum comercial também, a Juju está disponível. Eu quero agradecer o pessoal da empresa catarinense de ônibus, que é a empresa que me traz todas as vezes, me traz e me leva, na pessoa do senhor Moisés. Quero também deixar aqui meu agradecimento ao Grupo Maia. Quero deixar também meu agradecimento a... Eu esqueci o nome da empresa. Você lembra aí, cheirosa. Eu quero deixar aqui meu obrigado para cada um de vocês que tiveram comigo. Orlando, ó, um cheiro. Muito obrigado por todo o apoio que você tem me dado, tá bom? Sem esquecer do apoio da Rádio Mix. A Rádio Mix tem sido uma parceira. Ah, e também a Alba, Alba Chaves. Um cheiro para você, minha cheirosa. Muito obrigado por todo carinho. A Juju tem muito carinho por você. Conheci você através da Sam. E, assim, as pessoas que a Sam tem me apresentado, eu me sinto muito honrada em fazer parte disso. Um cheiro para também a família Sinek, para todo mundo que está curtindo aí, tá bom? Vamos finalizar, cheiroso? Vamos? Vamos fazer uma música agora, uma música para os apaixonados. Mas, olha, por favor, não vai para baixo das cobertas. Pelo amor de Deus. Fica quietinho, vamos brincar. Cuidado com a coluna, viu? Depois vai dizer que foi o ciático que inflamou. Gente, essa é para os apaixonados, hein? Qual terá sido o motivo da nossa separação? Isso aí não é para acabar o programa, não. É para acabar com eu. Intimidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu, você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Segura aí, Ju. Não sei me dizer que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo. Quero provar pra você. Ju, Ju, Ju. Tu, meu amor. Oh, meu amor, sou cantora não. E não acabou uma outra mulher. Eita nóis. Acaba não, bundão. Até a próxima sexta-feira. Por favor, não beba muito, tá? Não vá pra debaixo da coberta. Por favor, vamos dançar, tá? Vamos se alegrar. Muito obrigada. Um cheiro família aí, Maricaense. Um cheiro família aí, Sarandi. Um cheiro pra todo o Brasil e pra fora do Brasil que tá curtindo a gente. Um cheiro pra todos vocês. Beijinho, beijinho e até a próxima sexta. É nóis. É muito coração, é muito coração. Isso é homenagem a você, Ju, Ju. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Amor que não acabou uma outra mulher. Ei, acaba não, bundão. A vocês, um grande abraço, um abraço a todos vocês. Mais uma vez, obrigado a você que tá nos assistindo. Cheiro! É só que nem mais, hein? Tchau! É nóis, é nóis, cheiro. Tchauzinho.